E aí, como anda esse TED na quarentena? E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo passado eu trouxe aqui alguns livros pra você ler nessa quarentena Hoje eu vim trazer algumas séries pra você ler nessa quarentena Que eu sei que vai ter um momento que o TED vai bater, que você não vai aguentar mais ver a sala da sua casa Ou não também, né? Igual eu. Posso ficar na minha sala há quanto tempo passar e eu nunca canso dela E essas séries, inclusive, elas são as minhas séries preferidas Eu tentei ser bem eclética e trazer coisas diferentes, tipo comédia, ficção científica e essas coisas Então eu espero que vocês gostem e que vocês consigam escolher uma delas pra começar a ver Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo Aproveita também, compartilha esse vídeo com algum amigo Pra ele assistir a série ao mesmo tempo que você, pra vocês poderem comentar e surtar juntos Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês Que tem meu Instagram e meu Twitter Gente, chegamos a mil inscritos, eu tô muito, muito, muito feliz Muito obrigada mesmo Continue compartilhando o vídeo e o canal pra me ajudar E bora pro vídeo Esse é o momento exato pra você colocar suas séries em dia Bom, as duas primeiras séries que eu vou falar aqui, eu acho que elas não tem no Netflix Eu acho que uma delas tem, mas acho que tá pra sair, viu? Que são Sherlock e Elementary As duas séries, elas são baseadas nos livros de Sherlock Holmes Que eu particularmente amo e eu amo essas duas séries E elas basicamente são de investigação, é meio policial, de mistério também, um pouco de suspense E eu gosto muito dessa ideia de resolver crimes de lógica, sabe? Estilo Sherlock Holmes e tudo mais A série Sherlock, ela tem poucos episódios e são episódios muito longos Tipo, tem acho que três ou quatro temporadas E são três episódios só cada temporada Só que é tipo de uma hora e meia, uma hora geralmente Mas vale muito a pena, não se esqueçam disso E Elementary, ela já tem mais episódios que são um pouco menores de duração, mais ou menos Mas também é super legal e tem essa coisa de diferente porque o Watson, né? É a Watson, na verdade É muito legal, eu gosto bastante das duas E Elementary você pode pesquisar na internet que tem online, sim, pra você assistir todas as temporadas E eu adoro essa coisa de você tentar descobrir quem é o culpado antes mesmo do cara principal descobrir Indo já pro gênero ficção científica Eu tenho três séries pra indicar pra vocês Que basicamente são bem famosas também A primeira é Perdidos no Espaço Inclusive saiu a segunda temporada recentemente, eu ainda não assisti, mas eu vou assistir Fala sobre uma família que se inscreveu pra entrar dentro de uma nave Tipo, é tipo várias naves, assim, com várias famílias Que vão pra outro planeta tentar uma vida melhor Ah, porque a vida na Terra tá inviável Tá tipo poluição, pandemias, tens Então eles entram dentro dessa nave pra viver uma vida melhor em outro planeta Que meio que já tá estruturado também pra receber humanos Só que todas essas naves, elas são atacadas por alienígenas E eles acabam caindo em um planeta e tendo que sobreviver lá E aí eles vão descobrindo outras pessoas que sobreviveram a esse ataque e tudo mais E quem é que atacou, enfim É super legal Tem um pouco de suspense também, mas é bem pouco, não é muito não Outra série é Stranger Things Que eu nunca canso de falar que eu adoro essa série Embora eu tenha muito medo Eu tenho medo de tudo, na realidade Mas eu tenho muito medo, principalmente da terceira temporada Mas se você tá falando, ah, é modinha e tudo mais Não vou assistir, porque sempre tem essas pessoas, né Eu sei que você pode ser uma pessoa dessas Mas assista, porque vale muito a pena É bem ficção científica mesmo Bem anos 80 As roupas, as músicas Enfim, ela tomou conta do meu coração E vale muito a pena você assistir E a outra série que eu amo é Dark, que é uma série alemã Lá do Netflix Essas três que eu falei, Perdi no Espaço e Stranger Things Tem no Netflix e Dark também tem Dark fala basicamente sobre viagem no tempo É sobre viagem no tempo, literalmente A cada temporada você fica conectando as coisas e falando Putz, e você vai descobrindo as coisas Eles vão dando mais informação pra você E aí de repente eles dão uma informação que não bate Daí você fica tipo, meu Deus, como assim eu não tô entendendo nada E é aquela série que você fica pensando Putz, isso pode ser possível É aquela ficção científica que você fala Isso não é tão irreal assim Quem me garante que não existe viagem no tempo? Tem gente que acredita que a Terra é plana Eu acredito em viagem no tempo E uma coisa que eu gosto muito dessa série É que desde o primeiro episódio Desde a primeira temporada A série inteira já está escrita Ou seja, ela tem muita coerência Sério, ela é tão completinha Uma coisa tão certinha assim E como já tem a terceira temporada escrita Que vai lançar esse ano Dá pra você assistir Não é aquela coisa tipo Ai, desenharam mal a terceira Criaram agora Gente, é uma série assim Enchuta, completa Depois deixa aqui nos comentários Se você assistiu, se você gostou Que eu amo essa série, minha prefeita Se você quer uma série Que você fala assim Putz, se a tecnologia continuar desse jeito É possível que isso aconteça no futuro Black Mirror é perfeita pra você Eu sei que faz tempo que não sai temporadas novas Fala basicamente sobre inteligência artificial E como a tecnologia vai evoluir daqui um tempo Pra onde que ela tá indo E os perigos dessa tecnologia Num futuro próximo Realmente é uma série que você fala Putz, isso é totalmente possível Isso realmente pode acontecer A gente nunca sabe até onde a tecnologia vai chegar 100 anos atrás a gente não sabia Que a gente ia estar vivendo isso agora Nem sei lá, há 50, 60 anos atrás A gente não sabia que isso ia acontecer hoje em dia E é muito legal, assistam São episódios independentes Então tipo, cada episódio conta uma história Mas todos ligados assim Pela inteligência artificial Por tecnologia Não posso deixar de falar de séries de comédia E eu sempre vou falar de Friends aqui pra vocês Porque é a minha série assim Preferida de comédia Eu sou daquela pessoa que sempre para Nossa, vou assistir um filme novo hoje no Netflix Fica meia hora procurando E sempre acaba em Friends Deem uma chance para Friends Se você ainda não assistiu E também vou falar de Sex Education Porque eu gosto muito dessa série É uma série que tá tomando muito espaço Assim nos dias de hoje Principalmente no meu coração E se você aí tá pensando Nossa, é uma série sobre adolescentes E tudo mais Não gosto muito dessa coisa Meio de intriguinhas de adolescente e tal Não pense desse jeito É uma série super legal Que aborda vários tipos de conceitos De sexualidade muito diferentes E que tipo, muita gente não conhece hoje em dia Então é uma série que quebra tabus Que faz você enxergar as pessoas melhor E entender melhor alguns conceitos Então é uma série que todo mundo devia assistir E a última série que eu vou falar aqui Meus amigos É uma série que eu amo Mas que todo mundo esqueceu Que lançou ano passado Que se chama The Umbrella Academy É pra você que gosta de super-heróis Mas sem aquela pegada meio super-herói comum Não tem... Pra mim não tem nada a ver com Com outras séries de super-heróis É uma coisa totalmente diferente assim E eu gosto muito porque Você tem que, a cada episódio Tentar ligar as coisas na ordem cronológica Então você fica tentando entender O que aconteceu em cada momento E tipo, a partir de um momento As coisas vão se ligando E você vai entendendo Até chegar no final Que você fica tipo, muito surpreso É muito legal porque conta a história dos irmãos Que cada um tem um poder diferente Gente, é muito louca Mas é muito legal Ah, se você quiser saber mais Sobre a série e a história Antes de você assistir mesmo Eu tenho um vídeo Vou colocar aqui no card pra vocês Sobre o The Umbrella Academy Onde eu conto um pouco da história e tudo mais Sem dar spoilers, é claro E aí você pode assistir Pra ver se faz um pouco o seu tipo Gente, essas foram as séries Que eu tô indicando aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like nesse vídeo Não esquece de passar álcool em gel De lavar a mão E se cuidar muito bem Nessa época que a gente tá vivendo E espero que tudo isso passe logo Deixa o seu like, hein Pelo amor de Deus Aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo E ajuda a compartilhar Pra gente crescer esse canal Um beijo e até a próxima